Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e eu vim trazer os meus livros que pretendo ler agora na Maratona Literária de Carnaval Nacional que vai começar dia 13. Deixa eu só olhar aqui porque eu não sei nem quais são os desafios, porque eu esqueço das coisas. Mas é o seguinte, a Maratona está sendo organizada por Edu do canal Lucky Fichas junto com Thaís Bergman e eles convidaram vários booktubers para fazer parte dessa Maratona também hosteando lives em seus canais e também autores nacionais sempre que vão disponibilizar contos, romances, seus livros de graça durante esse período da Maratona que vai do dia 13 até o dia 27 de fevereiro. Eu vou conferir aqui para poder falar certo. Pera ainda, tá certo, dia 13 a dia 27 de fevereiro, Maratona Literária de Carnaval Nacional. Ei, deixa eu dizer aqui, tem 10 desafios que a gente não tem que cumprir, né? Mas tem 10 desafios para cumprir, para ajudar você a escolher as suas leituras para essa Maratona. E eu escolhi alguns livros encaixando nesses desafios. Não muitos, eu fui bem coerente dessa vez com a minha tibia nessa Maratona porque eu pretendo realmente ler esses livros. E são alguns poucos mais bons que estavam encalhados aqui ou na minha instante ou no meu Kindle há algum tempo. Lembrando que essa tibia, na verdade, eu posso alterar, né? Quando eu quiser, porque tem alguns desafios nos quais eu não botei nenhum livro. E caso eu acabe essa tibia, logo esses livros que eu já escolhi, né? Para começar lendo, aí eu vou colocando outros livros, adicionando e lendo mais coisas ao longo desses dias de Maratona. Porque além da Maratona, tem uma tibia fora, né? Tibia do mês, que eu coloquei e já tem um monte de livro. Inclusive, uma de leitura coletiva que eu estou participando, né? Porque a noção não tem aqui, mas no segundo semestre eu vou entrar em menos leituras coletivas. Porque o primeiro semestre já não tem mais como. Então, essa imagem que está aparecendo agora na tela é dos desafios que tem na Maratona Literária do Carnaval Nacional. E eu escolhi os seguintes desafios. Desafio número 2. Autor que eu não conhecia. E para esse eu vou ler o livro Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. É um livro publicado pela leitura dublinense que eu comprei no final do ano passado. Inclusive, tem um dos vídeos de unboxing aqui do canal. Aquele vídeo do unboxing gigante que teve. Que eu estou desempacotando esse livro. E eu estou com muita curiosidade de ler, de conhecer o autor, né? Porque eles dizem que é uma leitura super fácil, super tranquila, super leve. Assim, na medida do possível eu acho que vai ser leve sim. Até porque ele também não tem a estrutura normal de romance, né? Ele é meio que poema. Mas eu também não sei dizer direito, não. Mas vem aí. Aí o desafio número 3 eu também escolhi. Que é um livro com personagem ou temática LGBTQIA+. E para esse eu vou ler o livro Querido Ex, de Juan Julián. Com Julián ou Juan Julián? Sempre faço essa pergunta porque é uma dúvida que me vem na cabeça. Mas está no meu Kindle há tempos. Pretendo desencalhar agora. Livro nacional sempre, né? Quarto desafio, que é um livro de autor não branco. Eu repeti aqui o livro Querido Ex. Para poder aproveitar os desafios. Óbvio. Escolher menos livros com a maior quantidade de desafios possível. O desafio número 5. Que é ler um livro de um autor independente. E para esse eu escolhi o livro Bell Hell. Que inclusive tem um aqui. Ó, gente. O outro também tinha. Peraí rapidinho. O primeiro desafio, que é o segundo na verdade. Vamos comprar um poeta de Afonso Cruz. É esse livro aqui. Certo? Inclusive eu já botei a capa, mas mesmo assim. Aí para esse desafio, que é qual? Desafio número 5. Autor independente. Eu escolhi Bell Hell de Edir Augusto. Esse livro chegou aqui em casa já tem um tempo. Chegou ano passado. Eu acho que foi no começo do ano passado. Mais ou menos por essa época. Ele veio com uns cards dentro, bonitos. Veio com um marcador. E veio também com... Ai. Um cartão com assinatura, né? Com autógrafo e dedicatória do autor e da equipe da editora Boitempo. Que foi quem mandou aqui para casa este livro. Então, quero muito conhecer essas histórias. E reparem que eu coloquei livros fininhos na minha tibia. O que foi uma coisa ótima. Na verdade, eu espero que seja uma coisa ótima. O desafio 6, que é de continuação de série, eu não coloquei nenhum livro. Porque eu acho que eu não estou lendo nenhuma série nacional no momento. O 7, de um gênero que nunca leu ou não costuma ler, eu também não coloquei ainda. E aí eu coloquei um também agora no desafio número 8. Que é um disponível apenas em e-book. E nesse eu poderia colocar vários outros livros. Porque eu tenho vários livros de autores nacionais, autores independentes no Kindle. Que só são disponíveis em e-book. Contos, principalmente. E quem sabe eu não coloque mais alguns aqui. Mas pra esse desafio, oficialmente, eu coloquei Feito Confete. Que é um conto de Vincent B.A. Santos. Esse aqui eu peguei naquela época, logo no começo da quarentena, no ano passado, 2020. Quando tinha vários livros saindo, vários contos, várias obras de autores nacionais. Sendo disponibilizadas de graça. E várias threads também, que tinha lá no Twitter. De obras com um LGBT que ia mais. E aí eu fui pegando, fui pegando, aumentando o meu acervo. Hoje em dia eu tenho o quê? 500 livros que eu nunca sei quando vou ler. Aí pronto. Aí tem um desafio que é sobre temática de carnaval. Que é o desafio número 9. Que é justamente isso, né? Um livro com temática de festas ou carnaval. E eu coloquei esse mesmo conto de Vincent Santos. Feito Confete. Então é isso, né? Sempre aproveitando. E é o mesmo conto que eu coloquei no desafio número 10. Um livro que se passa no Brasil. E é uma história que se passa no carnaval. Né? Aqui no Brasil. Esse desafio pode ser um que eu adicione, inclusive, outro livro. Outros contos, talvez, ao longo da maratona. Porque eu acho legal, né? E sempre é importante valorizar obras que se passem aqui no Brasil. Que são escritas por autores nacionais. Como é o intuito dessa maratona? Que da qual, inclusive, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar. Muito obrigado, Edu e Thaís. E se você vai participar da maratona literária Carnaval Nacional, deixa aqui nos comentários também. Deixa os livros que você pretende ler. Se você recomenda algum livro que eu leia nessa maratona. Lembrando que aqui no box de descrição tem um link da Amazon por onde você pode comprar o que você quiser. Que vai estar ajudando muito o canal. Porque, em cima da compra, o canal recebe uma pequena comissão que não vai atrair nada o seu valor. Mas, pra gente, vai ser de grande ajuda. E é isso. Basicamente é isso. Eu devia ter colocado algumas coisas de Carnaval aqui nesse vídeo, né? Uns enfeites, uns negócios, mas nem coloquei. Apesar que esse vídeo está um pouquinho diferente dos outros, né? O formato, a iluminação. Inclusive, o sol está aqui na minha cara. Está muito quente. Está batendo direto em mim. Eu estou só suando aqui. Mas é isso. Vamos pra frente. A vida do Booktube é assim. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até esse ponto. Fica ligado em tudo o que está rolando aqui no Elefante Literário no YouTube e nas redes sociais também. Não deixe de curtir esse vídeo. Se inscrever se ainda não é inscrito. Deixar o seu comentário aqui embaixo pra gente conversar um pouquinho mais. E a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!